Fala aí galera seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Rio hoje nada trazendo aqui para vocês galera mais um vídeo de assunto de jogos da NFT da web 3 galera então hoje vou estar convidando vocês aqui para deixar o like no canal se inscrever para dar aquela força ativa o sininho galera e eu vou deixar uma notinha aqui de esclarecimento aqui para alguns inscritos meus das antigas que hoje em dia eu estou focado em jogo NFT né jogo da web 3 eu já joguei bastante jogos on-fly online jogos mobile de PC e galera quando eu sou o Axie Infinity foi explosão dos jogos NFT né foi nessa época eu comecei a jogar o Splinterlands de lá para cá eu tô focando bastante em jogos NFT e querendo ou não galera daquele ajuda né no dia a dia dos custos-benefício da da gente né então para mim ficar jogando jogos que não vão me levar a lugar nenhum não tá compensando nesse momento né então é e alguns pedir para mim criar outro canal beleza não mas eu vou ficar só com esse tá dando resultado tá me agradando que eu tô conseguindo é divulgar o projeto conseguir parcerias e até algum lucro com o canal galera então para mim tá ótimo é o meu foco então hoje vou estar falando aqui sobre o Pixelverse Heroes Adventures e vou tá falando sobre um jogo de fazendia da Alice eu vou estar mostrando para vocês e vou estar jogando um pouco né então galera em breve vai ter assunto aí do Pirate Nature né que voltou os referal e deram os pontos de referal também para quem tinha e tem muito mais novidade que eu vou estar trazendo no próximo vídeo para vocês então não perca né ativa o sininho então galera vou estar falando sobre o Pixelverse né o Mint começava nessa madrugada começou né é um jogo da Ronin assim vocês vão poder estar fazendo pré-registro é então que se coloca o e-mail é e assim vocês vão conseguir estar recebendo a notificação no lançamento e vão estar ganhando um herói épico então não perca tempo faça logo e vai ser um jogo muito bom né ontem eu divulguei um vídeo dele quem não viu assista aqui porque lá vai estar mostrando o jogo do telegram que tá rolando o airdrop desse jogo né é o pré-registro freemint e ainda o airdrop três em um para vocês então que tal o Mint né então porque eu não mostra hoje então pediram para mim conectar somente a minha carteira da Ronin conectei beleza eu tinha taxa mas eu acredito que para você dar claim não vai cobrar taxa galera não vai cobrar o Ronin subiu bastante ó 3,60 eu tinha só três só então chegando aqui galera tá aqui ó é temos a caixa aqui que a nft né a open box e a open box também é normal e a premium e aqui chaves que eu vou poder estar utilizando eu posso dar claim uma vez por dia e aqui embaixo são as missões né três chaves três chaves três chaves que é já falam no x join discord link o arlet folha no x então beleza fez aqui suave e aí vocês vão é conseguir galera mim tá isso aqui para que só dia 22 de outubro eu acho que é isso galera é isso aí dia 20 ou 22 acabei esquecendo mas é vamos aí continuar dando clã na ativa porque mintando alguma coisa que vai valeu uma grana né jogos da Ronin estão mostrando o potencial muito gigante e as lend muito nft caro e da hora então vou voltar aqui agora falar do que galera do me note não sei esse nome aqui lá galera só que é o beta aí né da Alice então você se acionou dois quando vocês vim aqui vocês vão ver que conectar vai vir para o site né da do jogo aqui ó jogar beleza vai vir aqui da Alice que marketplace aqui vocês vão conectar a sua carteira né aí daqui você vai para o jogo então aqui só quem pegou além de né eu não deu tempo de postar o vídeo é que tinha que ter além de para você participar então a minha lente fica bem aqui ó no mapa mapa não acho que é o beta seácio então aqui eu clico aqui né conectar minha carteira e eu vou conseguir estar vendo a minha lente que eu peguei né então no canal galera vocês não vão perder isso aqui que eu vou tentar trazer o máximo que eu puder isso aqui eu não consegui né infelizmente então essa aqui é a minha lente né além de participar do beta é muita gente pegou 30 10 5 aí eu peguei apenas duas né essa e mais uma então vou que dá o play no jogo vou começar aqui né eu já fiz um pouco da missão já liberei quase tudo os acessórios para fazenda mas é um jogo muito é ó da unit né como vocês verem né jogo bem elaborado bem evoluído é para quem não sabe aí galera joguei bastante a ver este bom então eu me sou um grande fã jogos de fazenda como acredito que tenha muitos jogadores fã que curte e o nft está bastante focado para esses jogos isso é muito bom olha para você ver que jogo galera isso aqui que é bom é um jogo nft não é clique só apenas clique apesar que hoje em dias né tem vários jogos de clique aí bom pagando também é mas para quem quer jogar ó olha que grafo me lembrou bastante e ousavere shimon né ó eu já joguei vários do ps1 ps2 então é eu não sei se eu preciso ir na minha fazenda vamos ver se alguma coisa por aqui aperta o m né vamos ver o mapa então essa aqui é a minha lente né eu acho que aqui um desses dois vou clicar elite managem né que é elite café beleza ali eu não vou ir né vamos dar uma olhada aqui olha aqui que gráfico não tá muito bonito realmente praia eu tenho ó eu tenho os itens aqui já aqui não consigo ver não tá bonito vamos ver e ó tem alguns acessórios tem um peixe eu já consegui pescar galera e não se esqueça aquele like aí no canal se você tá curtindo os vídeos né as novidades e como correr aqui não hein aqui ó tem uma missão ó pode falar com ela de novo me vai falar com ela calice né cast beleza vamos aqui adiantar ó tem como qualquer ser em português eu não sei se essa missão aqui que não tem aqui ó complementar completei a missão né então tem mais uma missão com ela vou vir aqui ninguém me tá em português ó como vocês verem o chat beleza e aqui o é ó tem tudo bonitinho sem leg sem travação e aí galera se vocês quiser mais vídeo desse jogo deixe nos comentários aí que eu vou trazer galera é um jogo que eu vou jogar bastante ó vou construir aquela máquina ali né ela não dá para a lente para voltar nela parece que não parece que eu vou ter que lá minha fazenda né apareceu vários pontos de interrogação no mapa então vou ter que começar a seguir eles né então vou começar em algum desses ó tem quatro em quatro pontos não dá para mim sabe qual que é mais perto né eu vou direcionar aqui o que me parecer mais próximo ó tem uma aqui né eu ia falar com a rainha o nome ó beleza bom então o jogo é isso galera fazer missão plantar pescar concluir traz algum item que as pessoas estão precisando e aqui eu vou concluir essas missões né vamos aqui procurar ó ali já tem outra ali né não fica tão longe olha que lugar bonito olha o peixinho peixinho que é um sapinho né e sabe daí peixe a flauta eu comprei essa flauta ali entregar para ele cantar né o sapo cantando na lagoa e se cantar saco pegar uma flauta para ele give 5 mosaic tílios depois vou ver que ela tem tílios depois vou ver o que que é isso ó tem um aqui função né função da pesca teste beleza vai concluir ou não e agora galera tá suave o joguinho tá de boa tô curtindo bastante ó tem alguma coisa ali que eu concluí né que tá pedindo falar com ele de novo novamente tá bom complete completou a missão beleza falou aí mano não tem outra missão com ele aí ok peixe aí que é o peixe tem também que foi isso mas tem um peixe é certo e tá beleza mais outra missão mais missão são beleza fechou concluir mais missão com o curso né e procurar o outro e aqui ó parece estar longe mas não está longe o josé vamos aqui o josé quer beleza será que é o josé que eu tinha que falar né não é uma abelha é isso galera a dona abelha aqui uma flor beleza eu vou entregar uma flor para você ou vai me pedir uma flor e aí e aí o clé de catipo e eu tenho que comprar essa que eu tenho eu tenho que comprar aquela flor ou plantar e trazer para ela né é isso e essa que eu concluí né tem essa tem essa aqui do urso né que a guia não sei o que é pena que não tá legendado dublado né galera e para nós então pelo que eu entendi aqui eu concluí agora vou pro meu terreno né já avancei isso aqui tudo são player como vocês sabem ó tudo são player o rodrigues tal o mre animou e olha e olha tipo uns raios olha os balão que da hora e ficou muito bonito o jogo é bem feito olha os gráficos bonito jogo o mar as rochas as coisinhas voando o bem da hora vamos aqui para ficar aqui olhando aqui o dia inteiro aqui né vou lá para mim além de apertar o m eu acho que é aqui vamos ver se é não é essa que é a minha linda é galera se você tá curtindo vídeo igual esse aqui no canal não esqueça aí de entrar nas nossas redes sociais discórdia e telegram e o canal né galera então aqui a minha linda né onde eu colho os coisas eu planto como vocês estão vendo até a plantação eu posso plantar mais aqui eu posso gravitar a minha vara de pescar ó vara mais evoluída e aqui são as coisas que eu coleto aqui tem a cama que eu não ainda não utilizei só tá de enfeite aqui eu crafito as missões né com os recursos que eu pego ó aqui a mesa de captar né vamos ver se tem algum tipo de captar é isso que eu já crafitei essa também e essa aqui parece que eu vou poder craftar parece que tá faltando apenas tá faltando tudo né mas tá me pedindo isso aqui parece não tem ainda posso captar e aqui tem outro lugar de captar também né onde vou captar eu já tenho tudo eu posso captar a flauta né mas já entreguei é e esses aqui né outros itens aqui evoluir para baixo upgrade e tem uma flauta aqui evoluída né certeza nós vamos melhorar com o tempo e entregar para o bichinho lá e foi as missões que eu fiz né e aqui eu posso chegar beirando o rio vem aqui ó o cavalo de pescar jogar vamos pescar um peixe né para quem não sabe você vai mexer com o mouse né e vai usar o a e d para poder estar pisgando peixe trazendo peixe ó então aqui vocês ó ó vai puxando ó vai apertando um lado para o outro rapidão se poder mexer você vai mexer para lá tá muito fácil esse vou tentar pescar outro vou pegar mais outro a parte de pescar né vamos ver pronto vou apertar aqui ele tem que ficar do peixe tem que seguir se ele correr para um lado eu sigo com movimentação do mouse eu dei o outro para puxar pronto conseguimos né o peixe né foi um peixe um pesca mais um três peixe para nós sair aqui três do um peixe né porque o outro foi peixe e outra coisa e agora vamos esgou esgou você dá um clique no mouse né botão direita esquerdo eita esse aqui é rápido hein é que é raro tem alguma coisa de raridade eita vai correr não 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 galera o peixe mais difícil até agora hein quero ver esse peixe não quer perder não nossa senhora que briga mano não 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 quer perder você não meu deus do céu briga é essa nossa isso velho e nunca nossa você viu nossa legal base galera se você já viu o peixe é tanto trabalho igual esse deixe no comentário porque esse bicho aqui bateu ele ali que que tem que que tem de especial nesse fio da mãe que fazer isso quase que eu perdi em cadê e vamos ver o aumento do início o que tem que construir ó ticket né esses dois títulos aqui como é que eu vou usar eles ainda o meu peixe e eu já tenho dele em descarte não que descartar o trabalho que esse peixe me deu nada de descartar então galera passamos a parte do peixe e aqui tem os materiais né onde vocês vão aqui ó ficar picareta dá um clique e deixa o seu personagem trabalhar eu sei que esgotar né vai ter um tempo para poder recarregar o material então sempre fiquem atentos né a conseguir esse material lembrando para mim chegar nessa parte que eu cheguei eu fui conversando com os npcs galera aqui é fazendo alguma coisa que se pede é construir um barraquinha que você lava a coisa de craftar é área de plantio e quem sabe eu não vou conseguir porque porque precisa de um nível de uma chave mais relevada bom então isso que eu consigo né que é o que a né não consigo não ver não consigo como vocês veiam pede isso aqui eu acho que também não consigo não não consigo e ficar atentos que você consegue você não pode deixar passar o prata eu acho que ela falta uma hora de 31 minuto falta 10 horas e isso aqui eu acho que não consigo né que a coisa não consigo também voltar e aí é tentar ler que as traduções ali né que as duas missões né e é fazer elas tem que fazer elas ali em cima aqui tem um plantio né eu vou tentar plantar mais eu acho que vou precisar deixar esse plantio sempre cheio galera o vídeo hoje é bem pequeno né pequena entre aspas né ficou da hora e aqui você crafita os materiais né eu confitei esse aqui ó vamos ver se alguma coisa que eu precisei crafitar ali não foi eu vou crafitar agora o que um tábua não vai dar né vai faltar recurso esse plano aqui também não vai dar esse aqui também não bem não não é galera é que eu não tenho material suficiente hein então o foco é farmar material que não pode deixar o tempo ali e ficar atrasado então galera é o finalizador vídeo porque se você gostou deixa que lá que se inscreve fala até o próximo vídeo grande abraço e oi oi